E aí pessoal, boa noite aí galera do YouTube. Estava vendo que algumas pessoas estão tendo problema aí na internet com relação ao WhatsApp que não funciona quando está conectado na rede Wi-Fi. Primeiramente, vou explicar que isso aí geralmente acontece quando a pessoa restaura a configuração de fábrica do modem e acaba alterando o MTU. O que esse MTU é na verdade nada menos do que a unidade máxima de transferência. Ou seja, é a quantidade de... o tamanho dos dados enviados por pacotes sem serem divididos no modem de vocês. Mas para vocês fazerem isso, primeiramente vocês têm que acessar a interface do web do seu modem. Você vai digitar o número do Gateway no seu navegador. No meu caso é esse aqui. Se você não consegue encontrar esse número, se tem dificuldade de encontrar esse número, tem várias formas de você encontrar esse número. Uma delas é você vir aqui e digitar na pesquisa CMD. Dá Enter. E digita aqui IPConfig. O número você vai encontrar debaixo dessa linha aqui, ó. Gateway padrão. Tá aqui. Adaptador de Ethernet, conexão local. 9268, 124, 1. No meu caso é esse daqui. Outra opção é você vir aqui. Na... Icone de conexão, central de rede de compartilhamento. Conexão local. Detalhes. Tá aquele aqui, ó. Gateway padrão IPv4. Clicado esse número, você vai lá no seu navegador. E digita o Gateway. Vai abrir uma tela. E no caso o modem que eu estou usando aqui é o Technicolor TD5130V2. Que é o modem da UI. E por padrão, o usuário e a senha é admin. A-D-M-I-M. Você vai clicar em login. Vai procurar aí, porque seu modem pode ser um outro modelo, outra marca. Configurações. Ou setup. Configurações de internet. Ou internet setup. E vai procurar uma parte PPP-OE. Que esse aqui são as configurações da sua conexão com a linha, com a entrada de dados do seu modem. Alguns modem não vão aparecer MTU, mas tem a opção MRU. O máximo que você pode carregar do MTU aqui, do MRU, que é o padrão, é 1500. Para o seu WhatsApp funcionar, o ideal é 576. Mas o meu aqui em casa fica 1492. Porque eu tenho um Xbox, que acontece justamente o contrário do WhatsApp. Quanto menor o número, mais difícil ele funcionar. Então o que você faz? Você bota o MTU, o MRU aqui, a quantidade que você quer, que é entre 1500 e 576. E vai aplicando. Vai diminuindo e vai aplicando. E vai testando os seus dispositivos. Até um determinado momento que todos os dispositivos da sua rede estiverem utilizando a mesma quantidade de MRU, sem ter nenhum problema. Espero ter ajudado todos vocês aí. E qualquer coisa é só deixar um comentário aí embaixo. Que a gente tira as dúvidas aí.